Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês o relógio Scheme 1628, que é esse modelinho quadradinho aqui, show de bola e vou estar apresentando as principais funções deles para vocês, dele, não era dizendo, desse modelinho então se você procura um vídeo de configuração, eu fiz o vídeo também, eu vou deixar o link para vocês do vídeo de configuração, onde eu ensinei as configurações dele vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição, hoje é mais apresentar as principais funções desse modelo eu vou deixar o link também que é de mais interesse, o link lá da Shopee China, um vendedor chinês, onde eu costumo comprar esses relógios preço bem top, então eu vou deixar o link para vocês também nesse sentido deixa eu mostrar aqui para vocês, é um relógio quadradinho, não é grande, é um relógio médio para pequeno, vamos dizer assim eu considero ele médio e pequeno, não achei ele grande não, ele tem outras cores também, tem com fundo branco também esse aqui é fundo preto, mas o relógio é muito bonito mesmo, tá pessoal? é esse modelo aqui, 1628, ele é 5 ATM, prova d'água para piscina, para mar lembrando, como eu sempre falo, nunca aperte os botões debaixo d'água para evitar a entrega gotícula e evite água quente para não durificar o relógio a bateria dele é a CR2025, então ele usa essa bateria digital dele a luz aqui em cima é aquela luz já tradicional da Skimei, aquela luz mais forte ele apresenta alarme, dois fuso horário, se você acostuma em locais diferentes fuso horário é diferente, tem o segundo fuso horário que você pode ajustar aqui também contagem regressiva, cronômetro, são as principais funções aqui na tela principal, você vai encontrar a hora completa, o dia da semana, o mês e o dia do mês são as principais funções que você encontra aqui ele apresenta quatro botões, a pulseira, a pulseira não é muito grossa, a pulseira é fina mas é bem confortável, você vê que ela é resistente, a Skimei geralmente faz uns relógios top de qualidade, a pulseira é bem resistente, tem bastante locais para fechar aqui, então é de faça ajuste no pulso, tá pessoal, então seria isso, acho que não tem muito que falar desse modelo eu já fiz o vídeo configurações, como eu falei para vocês, ele lembra muito o T-Force da Atlantis então ele lembra que ele, na realidade ele lembra que ele é um modelo um pouco menor da T-Force T-Force tem dois modelos, tem um maior e o menor, ele lembra um pouco menor eu só tomei em dúvida se ele é do tamanho do menor ou se ele é um pouquinho mais grande que o tamanho menor da T-Force, eu não lembro agora, eu teria que ter o outro na mão aqui para fazer a comparação caso você quer saber o tamanho dele, de caixa, de âmetro, lá no link que eu vou deixar aqui embaixo você encontra lá na descrição do produto, essas informações, mas como eu falei é um relógio para quem curte um relógio médio ou pequeno, como eu falei não é um relógio grande até eu que tenho um pulso grande aqui, ficou legal o relógio, não vou dizer que não fica legal mas não é aquele relógio grandão não, relógio pequeno, relógio leve, mas um relógio bem top resistente da marca Skimei, beleza pessoal? Então hoje foi esse vídeo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários aqui ó, antes que eu me esqueça, é tudo gravado no relógio, é tudo emborrachado também os botões que são de metal, mas fica a dica para vocês, o vídeo que eu apresentei hoje para vocês relógio Skimei, modelinho está aqui, 16 e 28, foi a dica para vocês hoje, para quem procura um relógio top mais uma recomendação, esse modelinho da marca Skimei, beleza? Então fica a dica para vocês mais um vídeo top, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!